Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um, vocês que são inscritos nesse canal Povo Escolhido, e se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever e nos ajudar a espalhar, a levar essa mensagem da cruz. Eu sou o irmão Alessandro Vieira e nós estamos entrando nessa semana de Páscoa, uma semana muito importante, para mim é a semana mais importante do ano, é mais importante do que o meu aniversário, aniversário de casamento, aniversário dos meus filhos, é a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é onde o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, desceu da sua glória, das mansões celestiais, se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz e ressuscitou. E isso faz com que a gente tenha vida eterna, para que a gente possa viver uma vida plena, abundante. E isso é maravilhoso. Por isso a Páscoa é a data mais importante para o cristão, para quem crê em Cristo Jesus. E nós vamos ter, nessa semana, bastante lives, cultos online, jovens, crianças, muita coisa boa, edificante, para nos encorajar a prosseguir nessa caminhada, nesses momentos de caos, de lutas, de prova, a gente poder ter ânimo e coragem para prosseguirmos na nossa caminhada cristã. Nós vamos estar abordando um tema muito importante, cristocêntrico. Cristocêntrico. É um tema importantíssimo para nós cristãos. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, onde tudo parece desmoronando, a verdade ficou muito diluída, tudo é verdade ou tudo não é verdade. Então está realmente uma loucura. Então nós vamos estar abordando esse tema cristocêntrico. O que é cristocêntrico? É Cristo no centro de tudo. É muito simples, mas difícil de se viver isso. Porque o Senhor Jesus Cristo é encontrado direta e indiretamente em toda a Bíblia Sagrada. Não tem como você ler uma escritura e você não ver Jesus ali. Se você não viu Jesus nessa escritura, eu aconselho você voltar, ler de novo, meditar, buscar do Espírito Santo, porque Jesus Cristo está em toda a escritura. De Gênesis a Apocalipse. O centro da Bíblia é Cristo. O seu sacrifício é um plano de Deus para nos resgatar. É a redenção da raça humana. Cristocêntrico não diz respeito a um método apenas, a um jeito, um estilo de vida, alguma coisa. Nós vamos seguir essa regra que vai dar certo. Mas é uma revelação correta, completa, de quem é Cristo. Ela é centrada totalmente em Deus, não no homem. Mas você diz assim, mas Deus não usa o homem? Sim, já está dizendo. Ele usa o homem. Em Amós 3, 7, diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus trabalha assim, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Ele usa as pessoas, ele usa o homem para poder trazer esta mensagem, esse mensageiro, esse profeta, ele vem para trazer o povo a Cristo. Porque só em Cristo há salvação, só em Cristo há liberdade, só em Cristo nós podemos ser realmente livres, ter vida eterna e levar uma vida realmente plena, verdadeira em Cristo Jesus. O grande problema, nos dias de hoje, é que os homens estão usando o nome de Jesus, de Jesus Cristo, para centralizar a verdade, tudo em si mesmo. Aí que está o grande problema. É a igreja do fulano, é a igreja do beltrano, do apóstolo fulano de tal, do pastor famoso, que tem uma palavra maravilhosa, um dom extraordinário. E o Jesus Cristo, na verdade, fica ali meio de canto, fica meio de lado, meio esquecido. Na verdade, Jesus nem faz muita diferença no grande império que ele construiu. Aquele grande ministério, assim, enviado por Deus, né? Que Deus enviou ele para trazer uma palavra, que ele é que tem a palavra, que tudo é centralizado nele e que ele é o bambambam, vamos dizer assim, a bola da vez. Nada vai acontecer se ele não estiver presente. Na verdade, tirando Jesus Cristo do centro. Eu ouvi um grande pregador, a certa vez, dizer, da mídia, dizer que não estava muito preocupado com a vinda do Senhor Jesus. Ele estava preocupado em ganhar almas. Em ganhar almas para quem? Para ele mesmo. Porque construíram impérios, tudo em torno do homem, e isto é totalmente fora da Bíblia. Porque tudo tem que estar centralizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo, Cristo é tudo para nós. E eu queria mesmo era ganhar almas. Almas para quem? Na verdade, tem muita gente trabalhando em favor do Evangelho, em favor de Cristo, mas, na verdade, você vê por trás disso tudo, a gente vê esse caos, a gente vê a religião virando em nada. E, na verdade, por quê? Porque não está centralizada em Cristo Jesus. Porque o homem, o homem é falho. O homem, uma hora ou outra, se ele não está em Cristo Jesus, ele vai falhar, ele vai trazer escândalo, ele vai levar as pessoas para o inferno. É isso. Cristo leva as pessoas para o céu, para uma vida eterna. E acaba levando engano e destruição das pessoas. Desviando do centro, que é Cristo. Em Efésios, capítulo 1, no versículo 10, você pode ler todo o capítulo. Diz ali, no versículo 9, 10, que o mistério da vontade de Deus é tornar a congregar, quer dizer, convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Tudo. Deus aprova isso. Deus quis isso. Convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra ensinando para os seus discípulos e pregando e falando da palavra de Deus, Jesus sempre se referia ao Pai. Ele dava honra ao Pai. Ele era obediente ao Pai. Ele fazia somente o que o Pai queria. E, em certa ocasião, Filipe chegou a perguntar para Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai e basta. Aí o que Jesus respondeu? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Você vê que maravilha? Jesus não falou assim, quem vê o Pai, vê a mim. Não. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a manifestação do Pai. Tudo está em mim. Jesus estava dizendo isso. Quem vê Deus, se você quer ver Deus, você tem que olhar para Jesus. É aí que está. Em Hebreus, capítulo 1, no versículo 3, diz que Jesus é a exata expressão, a imagem do Pai, de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. E isso é maravilhoso, irmão. Isaías já profetizou isso, já profetizava. Isaías foi um profeta que profetizou muitas coisas sobre Jesus Cristo. E em Isaías 43, eu gostaria de ler com vocês, Isaías 43, no versículo 11, 12, olha o que diz aqui. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim, não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Oh, isso é maravilhoso, meu querido. E é isso que nós temos que ter dentro de nós. Cristo, Cristo, Cristo. O verdadeiro Evangelho é centralizado em Jesus Cristo. A mensagem da hora aponta para Cristo. A mais, vamos dizer assim, ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, 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 não. Jesus disse em São João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando e citando novamente Isaías, porque Isaías disse que haveria um caminho no deserto, que nem os loucos errariam. e Jesus disse, eu sou esse caminho. Jesus disse também, eu sou o pão da vida. Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. Oh, vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Oh, cansado de tentar e não conseguir? Oprimido pela religião? Leis e tem que fazer isso, isso, prisão? Não, Jesus veio para libertar. O Cristo é tudo em todos. Eu li algo interessante, eu gostaria de encerrar com isso aqui. Diz assim, você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, casado na igreja, sepultado na igreja, feito velório na igreja, e ainda assim acordar no inferno. Meu Deus, que coisa! Você tem que estar, meu amigo, em Cristo. Em Cristo nós temos que estar. Você tem que estar em Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra forma, outro caminho. Cristo é o lugar provido para nós, para a gente ser salvo, para a gente ser liberto. então isto é Cristo-cêntrico. É Cristo no centro de tudo. Amém? Que Deus te abençoe e você pode pegar esse vídeo, compartilhar com os amigos, chamar para essa semana de Páscoa que vai ser maravilhosa, onde a gente vai estar abordando sobre esse assunto Cristo-cêntrico, que é um assunto muito amplo, que a gente pode ir em várias esferas e mostrando realmente como a gente pode ter essa vida Cristo-cêntrica, essa vida onde Cristo é o centro de tudo, tanto na adoração, tanto na pregação, tanto numa vida vivida e isso é que nós vamos falar nos próximos vídeos. Então que Deus abençoe e fique com Deus e até mais. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.